Vai na Fé, últimos capítulos. Calma, papai tá aqui e ele vai salvar vocês. Jennifer e Rafa caem na armadilha de Théo. Você tentou matar minha filha? Que isso, pra que essa violência? As crianças tão bem. Hoje. Não foi nada demais, eles comeram um negócio estragado e passaram mal. Eles sabem que eu não tenho como ser o responsável. Só você que enche a cara aqui e bota a culpa nos outros. Vai na Fé